Em uma fazenda no interior, um casal de corpais de um inocente No dia das mães, naquele sertão, o pobre varão não viu nada decente Para oferecer a mamãe querida com mágoa encontida por ser tão carente Fez uma escultura da mãe heroína, com barro da mina ele deu de presente Mamãe, tu és preta e o barro é branquinho, mas fiz com carinho em sua homenagem Fiz do seu tamanho a sua escultura, pintando a figura da sua imagem Sua mãe chorou e agradeceu, também entendeu aquela mensagem E aos vinte anos deixou sua terra Pra servir na guerra em outras paragens A estátua ficou no canto da sala, a imagem que embala o amor verdadeiro E foi numa noite o capricho da sina, uma lamparina em um travesseiro Caiu alastrando fogo no colchão, queimando o ranchão feito de coqueiro Matando o casal que ali dormia Na noite sombria daqueles roceiros E foi o patrão daquele casal que fez o funeral para o campo santo Seu filho na guerra de nada sabia, mas derramaria por certo seu pranto Dez anos depois a guerra acabou e ele voltou para o seu recanto Chegou na porteira e viu o ranchão Só cinza e carvão para o seu espanto Chorando entrou naquela ruína e viu a heroína que um dia esculpiu A estátua branca, o fogo queimou Pretinha ficou, sentiu arrepios Viu que a natureza com toque final Deu cor natural de quem lhe pariu Hoje a mãe de barro é quem lhe consola Saudade que amola Da mãe que partiu Sônia Viu Em Sônia